vamos começar aí batatinha frita 1,2,3 jogo oficial vamos parar um pouquinho calma só podemos caminhar aí quando for na luz luz verde luz vermelha não pode me derrubou palhaço me derrubou meu irmão sai de perto de mim opa parei mesmo na hora galera jogo oficial aqui do speed game round 6 batatinha frita 1,2,3 oi a galera sendo eliminada aí calma eita não pode se mexer galera se mexer no red light já era red light red light red light green light red light opa ixi isso aí da frente morreu devagarzinho já tá bem rápido eu vou chegar em primeiro eu vou chegar em primeiro viu galera eu vou vencer galera meu deus do céu pessoal na hora que eu olha só tem 4 sobreviventes fui o primeiro viu só tem 2 vamos ver esses 2 aí vamos ver esses 2 aqui ver se eles vão ganhar e aí vocês vão ganhar ou não vão? só tem esse sobrevivente aqui agora toma perdeu e green light o que mina velha vai pra lá respeita a polícia olha galera vencemos ainda a gente já venceu o primeiro lugar acho que não tem mais nenhum sobrevivente não tem vou dar uma passadinha aqui pra ver ó olha aí galera olha aí o estrago que a meninazinha fez caraca velho olha aí pessoal topzera galera pessoal agora a gente vai pro round 2 estamos aqui galera no round 2 né a gente foi campeão ali na primeira vamos ver agora mais uma rodada opa eita vai ter gente olha aí galera a gente levando bala aí ó opa parei mesmo na hora opa tá tenso galera eita galera olha aquele rapazinho ali vixi foi muito afoito falta 2 minutos ainda pessoal vai dar tempo ii se mexeu ali olha ali se mexeu levou perdeu o playboy uuuh galera mesmo na hora parei ó calma calma vamos ter paciência galera olha oi galera passamos aí galera muito bom a gente tá indo muito bem né duas rodadas vamos ver aqui vamos ver esses dois aqui e aí nem me acerta a meninazinha negócio de green light nem me acerta lá 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 vamos lá galera vamos lá pra mais uma rodada terceira rodada galera todo mundo aí preparado jogo oficial aqui squid game round 6 batatinha frita 1,2,3 eita eita a gente levando bala aí eita cada tiro desse aí é um eliminado galera vixi parei mesmo na hora vixi aquele ali vale errar galera quase que eu vacilo dois minutos não se mexendo na luz vermelha não pode se mexer na luz vermelha vixi me mexi demais me derrubou vou ser eliminado me derrubou palhaço vixi bem por aqui sobrevivente green light ae galera vencemos aí mais uma pessoal aqui no jogo squid game jogo oficial só tem esses dois rapazes aqui vamos lá vamos ver se eles conseguem sobreviver galera só um sobrevivente perdeu galera aí eita galera um tanto de eliminado aqui pessoal não pode se mexer na luz vermelha já era vamos agora para mais uma rodada galera vamos lá todo mundo se preparando mais uma a gente está indo bem viu galera estamos conseguindo sobreviver em todas as rodadas eita muita gente se mexendo galera vamos levar bala todo mundo todo mundo aí opa ixi a galera se mexendo lá a bande voador vim me mexe olha aquele lá da frente ixi está difícil galera mas a gente está se garantindo faltam dois minutos e não importa chegar primeiro não agora o importante é chegar vivo aqui não conta quem chega primeiro viu ah meu filho eu fui eliminado porque esse palhaço me derrubou rapaz que é isso aí o cara me derrubou mesmo olha aí vamos ver essa galera aqui como é que eles vão se sair cinco sobreviventes quatro só três só três dois e aí ele segue os dois passos me derrubou me derrubou ali faz eu perder rapaz só isso só isso sobrevivente bem baixinho de ganhar aí galera vamos agora para a última rodada última rodada galera todo mundo aí aposto se preparando vamos ver quem chega vivo vixi me mexi demais calma eita só a galera só a galera sendo eliminada pessoal vixi mei maior galera aí que vai levar a bala e o 17 vai levar eita essa rodada tá difícil vixi pessoal pouco sobrevivente viu me derrubou galera sempre tem um cara para me derrubar meu irmão caraca velho eu indo bem aí vem um doidinho desse me derruba só vou perder rapaz perdi duas me derrubando só tem três agora os três opa só dois agora ixi perdeu só tem tu agora vacilou é galera é isso aí pessoal nós vamos parar o vídeo por aqui eu queria agradecer a todos vocês que assistiram é muito legal aqui esse jogo é o jogo oficial Squid Game Round 6 batatinha frita 1,2,3 eu estou jogando aqui no PC e beleza galera obrigado a vocês que assistiram até o próximo vídeo fui o próximo vídeo Obrigado.